Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um bolo gelado de coco ou se preferir bolo toalha felpuda. É uma delícia! Vamos lá para a receita? Essa receita da massa vai precisar de 3 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, meia xícara de óleo, 1 xícara de leite, 3 xícaras de farinha de trigo, 50 gramas de coco ralado e uma colher de sopa de fermento em pó. Eu vou começar batendo os 3 ovos e o açúcar. Eu vou bater essa mistura agora eu vou adicionar o óleo e o leite. Vamos misturar. Agora eu vou adicionar a farinha de trigo aos poucos. Já está peneirado. agora eu vou adicionar o coco ralado e o fermento. Mexe. Pronto. Agora vamos colocar na forma. Eu já untei a forma com manteiga e farinha de trigo. Vamos despejar. Vamos despejar. Espalhe. Agora vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus por 35 a 40 minutos. Para fazer a calda vai precisar de 1 caixa de leite condensado, 1 xícara de leite, 1 vidro de leite de coco e 100 gramas de flocos de coco. Vamos adicionar o leite condensado. Vamos adicionar o leite condensado e 100 gramas de flocos de coco. Misture. E vamos para o fogão. Eu vou cozinhar ela aqui em fogo alto. Mexe. E quando ela começar a ferver eu conto 3 minutinhos. Começou a ferver e agora eu conto os 3 minutinhos. Já está pronto. O bolo já está pronto. Agora vou passar a faquinha nas laterais. E vou deixar o bolo cortado. E vou deixar o bolo cortado. E agora vamos despejar a nossa cauda. Vou passar a faca assim. Passar a faca assim onde eu cortei. Eu vou estar fazendo assim com o garfo, abrindo um pouco de mais espaço para ajudar ainda mais a cauda a penetrar na massa. Vou passar a faca assim. Agora vou polvilhar flocos de coco por cima. Agora eu vou levar para a geladeira e deixar pelo menos duas horas para ficar bem geladinho. E depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Agora eu vou tirar um pedaço aqui para vocês verem como ficou. Olha só gente, que maravilha! Nossa, que delícia! É tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ative o sininho. Compartilhe com os amigos. E comente nos comentários também. E até mais! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!